Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Forgotten Seas, os mares esquecidos. Este jogo de sobrevivência está a ser desenvolvido por apenas duas pessoas, o que eu quero agradecer por me terem enviado a chave do jogo. O jogo sai dia 7 de junho, eu ainda estou a jogar a versão acesso antecipado, uns dias antes do jogo sair oficialmente. Em Forgotten Seas nós vamos ter que construir o nosso próprio navio para poder navegar o vazio das Bermundas que é um oceano infinito onde a terra firme é preciosa e não é constante. Porque aqui as ilhas desaparecem e reaparecem aparentemente suspensas no tempo dos pavorosos piratas. Gamers, se vieres a gostar do vídeo deixa o teu like, se achares o jogo interessante vê a página da Steam do jogo. Sem mais demoras gamers, vamos ver como é que está Forgotten Seas. Vamos a isso. Encontre a mensagem em uma garrafa. Eu não sei se nós nos despilhámos aqui, mas se foi o caso, bem, nós já viemos de biquíni e com uma faca na mão. E tu neste jogo podes escolher entre personagem masculina e feminina e claramente que eu escolhi a personagem feminina porque até gira. Oh, uma tartaruga. Será que eu posso matar a tartaruga? Ah, posso? Ah, mas ela também me faz... Porquê que a tartaruga está a me atacar? Vocês são vegetarianas? Ou se tu não devias querer me atacar, creio que ainda vão me repobrar a tartaruga. E ainda agora comecei o jogo. Sobreviventes, este é Jim do voo 19 da Marinha dos Estados Unidos da América. Sou o comandante das operações de resgate nas Bermudas. Não sei em que ano estamos, mas estamos perdidos desde 5 de dezembro de 1945. Se você está a ler isto, encontrou um dos nossos receptores escondidos em uma garrafa. Tu estás perdido no vazio do Triângulo das Bermudas. Não sei a nossa localização exata, mas estamos em algum lugar no extremo do que já foi, a Atlântida, a terra dos mistérios e da tecnologia antiga. Estou a tentar levar todos nós para casa. Estamos perto e precisamos de toda a ajuda possível. Deixei algumas mensagens para ajudá-lo a sobreviver. Encontro um barril flutuante. Temos que procurar um barril de água. Será este o barril de água? Eu estava à espera para caso de um barril de madeira, não propriamente um barril de metal. Ok. Onde é que eu guardei o barril inteiro de água, credo? Naquela tanguinha, não sei onde é que eu enfiei aquilo, gamers. Nem sei se estou curioso para encontrar. História. Inspirado na história real do desaparecimento do voo 19 da Marinha dos Estados Unidos em 5 de dezembro de 1945, um esquadrão de caça se perdeu no misterioso vazio do Triângulo das Bermudas. Este mundo misterioso pode ser a ponta que já foi a Atlântida. Eu acho que posso pegar no barril e colocá-lo aqui. E ainda não tem água nenhuma. Isto é o que eu tenho no meu inventário. A carne crua, bagas, as fibras, a pele de couro e farinha seca. Então o barril tem que ficar aqui a colecionar água salgada. Nós vamos ter que construir uma fogueira. O que eu estou a fazer no momento aqui na nossa criação. Agora já está no meu inventário. que nós vamos ter que colocar esta fogueira ao guros, onde nós quisermos. Neste caso eu até posso pôr ela aqui no meio da ilha. Posso levar estas três comigo. Por que não? Vamos lá retirar. Ok. E agora para acender a fogueira nós temos que depositar aqui alguns pauzinhos. Deixa lá ver se três pauzinhos chegam. Ok. Três. Está ali. Ela agora está acesa. E nós agora vamos querer pôr aqui a água. Vamos pôr os três. Bem, eu posso levar este outro barril e posso colocá-lo aqui também ao pé deste. Que é para estarem os dois aqui a acumular água. Que é para eu poder sobreviver. Em termos de comida, bem. Temos sempre tartarugas que podemos matar. Ei, já temos um bocadinho de água. Vamos levar isto e vamos lá pôr a carne. Que eu vou precisar de comer. Não tarda nada. Que eu penso que aqueles frasquinhos lá em baixo sejam um de comida. Que tem ali o símbolo de um ananás a dizer 23 de 100. E o da água que tem 28 de 100. Um baú de tesoura. Simplesmente me apareceu aqui. Eu preciso de uma chave. Mas... Não é preciso. A faca resolve todos os meus problemas. Gamers. Não preciso de mais nada. E, creio, temos alguma roupa que podemos equipá-la. O que nos vai dar mais proteção. Mas vai-me deixar menos exposta. Que é pena. Porque ela fica gira. Bola de canhão de cobre. Fragmento 1 do mapa. Combino todos os fragmentos em uma mesa de cartografia. O que ainda não tenho neste momento. Eu não sei se isto não torna o jogo demasiado fácil. Mas a ilha estar a restaurar as pedras e os ramos constantemente. Torna o jogo demasiado fácil. É só chegar aqui. Agarrar. Se eu quiser criar muito mais água. Já temos alguma comida. Não muita. Ela vai continuar aqui a cozinhar o resto. E o meu novo objetivo. É encontro o diário do piloto. Bem, eu calculo que o diário do piloto que esteja-se a referir. Seja o que está no navio. Mas como é que eu vou encontrar o diário desfazendo o avião? Será que é possível? A minha faca não vai durar muito tempo se eu estiver a desfazer tudo e mais alguma coisa. Mas para quem ter outra ferramenta? Se eu posso realmente fazer com isto. Mais dois gols. Ok. O que é que eu ganhei com isto? Bem, o avião foi ao fundo. Eu não sei o que é que eu ganhei com isto, gamers. Porque não dá para mergulhar. O que eu acho muito estranho. Não dá para mergulhar. Eu até há aquele navio. Mas ele está realmente muito a longe para estar a nadar isto tudo. E está ali um tubarão. Que eu tenho que evitar. Ainda bem que aqui vê-se bem onde é que estão os inimigos todos. Corda. Diário do piloto. Então estava nestas caixinhas. Eu não sei se vai funcionar assim. Mas se calhar para secar mais depressa. Fazia sentido nós colocarmos aqui ao pé da lareira. Por isso eu vou colocar ela aqui. E agora onde é que é que está o meu couro? Vamos pôr ali o couro. Que ele agora fica aqui a secar. Muito bem. E agora temos que criar um barco canhão. Então o símbolo da arma parece ser as habilidades da minha personagem. Armas de fogo nível 1. Canhões de fogo nível 1. Navio de repados nível 1. Resistência a veneno. E bioresistência ainda está a nível 0. E aqui está a minha força. E coisas que eu posso aumentar. Calculo eu. Se eu quiser aumentar a minha vida. A minha energia. Por agora vamos pôr 2 de energia. Critical e accuracy. E há ou então peso. Vamos aumentar aqui a força. Muito bem. Já temos uns quantos pontos investidos. E agora para criarmos então. O barco provavelmente é aqui no C. Mas a única coisa que eu vejo. Que eu posso realmente construir. É uma jangada. A não ser que se calhar eu tenha que construir. Então uma bancada de trabalho. Só que para construir a bancada. Eu vou precisar mais seis gordar. Que é estes paus. Não sei porque é que se chamam gordar. E mais uma corda. Agora onde é que eu vou arranjar a corda. É que eu não sei ao certo. Porque eu tenho apanhado as coisas aqui todas na ilha. Já criei o machado. Para ter mais madeira. Que é para nos ajudar a acelerar o processo de construir. A mesa de bancada. Que eu penso que é ela que me vai desbloquear o canhão. Mas e se eu quiser construir um abrigo. O que é que eu preciso de fazer para construir o tal abrigo. E há preciso de mais paus. E também mais fibra. Bem o abrigo é realmente muito maior do que aquilo que eu estava a pensar. Sinceramente eu pensava que ele ia ser bem pequenininho. Mas não. Estava realmente bem enganado. Agora eu preciso é de cortar mais palmeiras. Porque as palmeiras vai-nos dar fibra. Nictal se fizeres com o machado. Em vez de fazeres ir à mão. Nunca mais saímos daqui se fizeres à mão. Fibra vai-nos ajudar a criar mais corda. E logo em si podemos depois de fazer a bancada. E aparentemente isto também dá ramos. Que parece gruda. E os ramos não é realmente a mesma coisa. O jogo distingue elas como coisas completamente diferentes. Agora deixa eu lá ver se eu consigo fazer a corda. Porque eu ainda há bocado tinha demasiado peso. Tenho 14 fibra. Eu vou precisar de algumas cordas. Por isso eu posso fazer sete de corda. A bancada de construção já está a ser fabricada. Eu espero que seja realmente isto o que seja necessário. Para eu poder construir o navio. Porque se não for... Bem, não sei como é que vamos construí-lo. Onde é que está a minha... Caralho, isto é tão grande. Já, mas vai ficar mesmo aqui em baixo. Aqui assim ao meio. Já, podes colocá-lo. Barco de canhão. Preciso de 20 pranchas que eu tenho. Estão no chão. Preciso de criar mais corda. E precisamos de pano. Eu criei aqui dois baús para guardar as coisas. E agora o jogo quer que eu continue a construir o barco. Mas eu não tenho o pano para o fazer. Mas posso criar a lança. Isto quer que eu crie uma lança com a ponta venenosa. Pelo menos uma lança eu posso criar. Agora a ponta venenosa. Eu calculo que vai precisar desta toxina. Porque isto é tóxico. E aqui diz que pode ser usado ou combinar com uma arma e munição na bancada. Nós agora que temos as duas coisas. Veja lá ver se é nesta bancada. É nesta bancada que eu posso criar. Mas preciso outra vez de uma corda. Credo, mas quanta corda é a que eu preciso neste jogo? Quantas fibras é que eu tenho? Bem, faz lá aí uma cheta. Ok, muito bem. Enquanto isto constrói eu vou ver se existe mais palmeiras que eu possa mandar abaixo. Temos uma nova mensagem. Recolha os troços próximos. Pois eles podem ter fragmentos de mapa tesouros. Há de facto expedidos. Há tecnologia antiga escondida em algum lugar nessas águas misteriosas. Precisamos encontrar quais que é as pistas que nos levem a isso. Vamos aceitar. E temos depois, claro, o saco do naufrágio. Também vamos aceitar. O naufrágio que eu estou a ver pode ser aquele barco ali. Ou aquele ali. Mas para chegar lá vai ser um bocado chato. Agora, eu posso ter de tentar sempre construir uma jangada. Que eu vou precisar de 5 registros, 3 couro e cordas. Bastantes cordas para variar. E quanto tempo é que demora a jangada a ser construída? Bem, ao menos é tudo 10 segundos. É a minha jangada. Já tenho uma jangada. Nada, nada, nada mal. Deixa lá ver. Posso arrumar o resto das coisas que já não vai fazer falta no momento. Tudo bem. Agora, vou levar um pouco de comida. Isto aliás, nem é comida. É energia. Mas vou levar aqui um pouco cheito de comida. Um pouco de água. E vamos lá ver os destroços. Também tenho aqui mais isto a fazer. Mais água. Comida no momento não estou a precisar. Agora, onde é que eu posso pôr a minha jangada? Vamos largar ela aqui. Agora, como é que é que eu vou conduzir isto? Ah, ok. Até mais fácil dirigir isto que aquilo que eu estava à espera. Pensava que ia ser alguma coisa difícil, mas não. Nada difícil. Agora, claro, tenho que ter cuidado é com as criaturas. Porque existe piranhas nestas águas. E tubarões. E nós temos que matar um tubarão. Eu não sei se o tubarão vai estar ali ao pé. Está ali um. Está ali um tubarão, gamers. Vamos ter com ele. Vamos chatear o tubarão. Que ideia excelente que eu tenho na minha cabeça. Chatear o tubarão que é para ele me comer vivo. Por que não? E agora o tubarão? Bora. Ah, oh, credo. Nem quer dizer, ele não fez dano nenhum. E eu já matei o tubarão. Bem, a lança envenenada é super eficaz contra o tubarão. Uh, gamers. Não estava mesmo nada à espera de matar um tubarão. Realmente tão depressa. Mas eu não me importo nada. Nada, nada, nada. E aquilo parece ser um farol. Interessante. Eu não posso já esquecer. Onde é que está a ilha? Espera, a ideia é desmontar isto tudo com uma faca. Credo, só vai levar uma eternidade. Não era mais fácil vasculhar isto tudo como outros jogos de sobrevivência no oceano fazem. Como a Stranded Deep, que eu também já trouxe aqui para o canal. Seria muito mais rápido explorar o navio. Mas aqui não há uma mecânica de mergulhar para debaixo de água. Bem, tesouro raro. Ah, pá, ok. Ganhei uma data de tralha. E o barco de canhão, bem, já continua a ser agora a minha única missão. Já, eu penso que aquilo seja um navio pirata que eu possa ir. Mas para já não é a minha intenção. Minha intenção continua a ser construir o barco de canhão e ver-me livre da minha jangada. Para já vamos ter que voltar para a ilha. Como eu já passei aqui uns quantos níveis eu vou investir todos os pontos em força que é para poder começar a carregar mais tralha. Porque realmente não se perde assim tanta vida que me obrigue a aumentar a vida. Eu devo estar a navegar contra o vento porque eu não me lembro da ilha ser realmente assim tão longe. Eu ainda ponderei estar aí na direção errada, na ilha errada. Mas no minimapa mostra-me claramente o símbolo de uma casa. Provavelmente é a minha tenda que está lá. Ou a bancada. Não sei o que é que faz simbolizar o símbolo da casa. Mas está a demorar um bom bocado a lá chegar. E eu acho que nem demorei um terço do tempo a chegar até o naufragio. Por isso eu penso que esteja aí contra o vento. Esta não era sequer a ilha que eu estava. Eu não sei porque é que me aparece aqui o símbolo da casa. E ali à frente está uma sereia gamers. E já dá para selecionar às vezes os alvos. Só que ela está extremamente longe. E será que a sereia é amigável? Eu estou curioso agora. Nunca mais chega a porcaria da ilha para fazer o canhão. A sereia está simplesmente parada aqui no meio do oceano. Se eu apontar para ela, diz para me aproximar devagar com o barco. Será que ela vai reagir mal se eu não me aproximar devagar? O que é que ela está aqui a fazer? Olá pequena sereia. Onde é que me levas? Agora estou curioso em seguir a maldita sereia. E entretanto eu já não sei onde é que está a ilha. O que eu estava com aquela ilha ali. Apesar de ter o símbolo da minha casa. Bem, não é a minha casa. A não ser que seja por trás daquela ilha. Onde é que é que foi a sereia agora? Ei sereia! Sereia! Boa. Não sei da sereia. Perdi a sereia de vista gamers. Bem, vamos tentar voltar para casa. E vejam aquele nascer do sol. Tão lindo. Tão belo. E eu faço a mínima... Vamos na direção do sol. Talvez eu morra queimado. Eu só queria encontrar a minha casa. Tentar construir o meu barcanhão. Viver o resto dos meus dias feliz, sozinho e abandonado. Numa ilha deserta. Mas pelos vistos está difícil realizar esse sonho. Ou a minha ilha desapareceu ou então não sei. Porque a única coisa que me faz dizer que isto é a minha casa. É que existe ali uma garrafa que eu posso marcar isto como o meu novo local de viver. Mas eu não quero perder a minha bancada nem nada disso. Por isso ou a ilha desapareceu ou eu vou ter que reconstruir tudo zero. O que realmente não é lá muito justo. Porque naquela outra ilha eu tinha os meus baús com os meus recursos. Ei, finalmente encontrei a minha ilha, gamers. Cheguei. Obrigado, sereia. A sereia trouxe-me até casa. Ah, é para os canhões. Então aquilo que eu estou a fazer, aquele grito, é para utilizar os canhões na sereia se eu quisesse. Mas não quero. Que ela ajudou-me a chegar a casa, gamers. Era impossível estar a fazer-lhe isso. Ah, finalmente cheguei à minha casinha. Vamos agarrar tudo o que não estiver agarrado ao chão. Prancha, corda, pano. E ah, continuo a não ter pano suficiente. Isso não é nada bom. Não é nada bom não ter pano suficiente. Vou ter que continuar a investigar os sete mares. Ok, não foi preciso ir muito longe. Esta caixinha mesmo aqui já tinha um de pano. Em dez segundos irei ter o meu novo navio canhão. E posso construir balas de canhão venenosas. Super interessante. Não vou criar por agora, mas super interessante que eu possa criar. Agora, deixem-me cá arrumar o resto desta tralha que não vai fazer falta para nada. E agora é só colocá-la então no oceano. O navio tem 700 pontos de vida, gamers. Será que eu consigo já atingir sem munições? Como assim sem munições? Oh, caraças! Ouve lá, era ao contrário. Eu é que queria... Mas as munições estão aqui. Será que eu tenho que meter elas no meu baú? Oh pá, enquanto eu faço isto vou ser bombardeado a torto e a direito. Tipo, mas como assim sem alvo? Ok, eu faço mais dano a ele do que ele me faz a mim. O que já não é nada mau. Isso quer dizer que eu tenho alguma vantagem de ganhar. Ah, muito bem. Ganhei à primeira. Lindo. O que é que tu deixaste para mim? Vamos lá buscar isto. Tóxico. Pólvora. Só isto. E moedas de ouro. Não me deixou rigorosamente mais nada. Mas, gamers, isto foi Forgotten Seas. Os mares esquecidos no místico triângulo das Bermudas. O jogo onde nós vamos ter que sobreviver, construir os nossos navios e andar a explorar este mundo cheio de mistérios, segredos e tesouros. Mas aqui vai a minha sincera opinião. Forgotten Seas é um jogo medíocre, gamers. Eu acho que ele tenta ser a mesma coisa que Rapt e Stranda Deep, só que sem chegar ao patamar de nenhum dos dois. Stranda Deep é um jogo de sobrevivência realmente muito bom e que pode ser bastante desafiante e divertido. Este tenta fazer a mesma coisa, mas não consegue. Principalmente quando a ilha está sempre a dar-nos recursos infinitos. Stranda Deep acontece quase uma coisa parecida, mas são as coisas que as ondas trazem aqui. Elas simplesmente aparecem do meio do nada da ilha. E acho que tenta ser aquele também mistura de Raft com a criação do nosso navio, ou navios neste caso, que a gente pode criar várias coisas. Não que não se possa criar também em Stranda Deep, porque podes, mas acho que Raft é capaz de ser um jogo de sobrevivência muito mais divertido do que este. E eu ainda nem sequer joguei Raft, mas já vi muita gameplay dele. Mas claro, eu gosto de saber a tua opinião. Por isso diz-me ela nos comentários o que é que tu achaste de Forgotten Seas e se vais dar a chance a este jogo, sem caso gostares de jogos de sobrevivência. E se por acaso gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, subscreve-se se fores aqui novo, vê os links que eu deixei aí afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso gamers, continuem a jogar.